Na propaganda do prefeito, a saúde melhorou. Mas na vida real, 75 mil porto-alegrenses esperam por consultas especializadas. Na propaganda do prefeito, a educação vai muito bem. Mas na vida real, 53 mil crianças estão fora de creches e pré-escolas. A propaganda é para todos, mas o benefício é para poucos. Chegou a hora de uma política diferente. Chegou a hora de uma política diferente.